Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um passeio. Meu nome é André Carvalho, vou conduzir vocês a esse passeio aqui na nossa cidade de Parnaíba. Hoje, 7 de setembro, dia de nossa independência do Brasil, onde nesse dia está tendo várias mobilizações, encontros para a nossa liberdade. Hoje, nossa liberdade de expressão está sendo muito coagida. Então, hoje é um marco muito importante também. E aqui na nossa cidade de Parnaíba, eu aproveitei para falar um pouco sobre o tiro de guerra. Quer dizer, o TG 10-012, localizado aqui na Avenida São Sebastião, aqui no bairro São Benedito. O tiro de guerra de Parnaíba foi fundado em 1911, graças à iniciativa do Dr. Francisco de Moraes Corrêa, que recebeu o nome de tiro parnaibano, incorporado à Confederação de Tiro Brasileiro, recebeu o número 147, sendo seu primeiro instrutor, o tenente, Beltrão Castelo Branco. Contudo, o seu funcionamento foi suspenso em 1912. Em 24 de setembro de 1917, o tiro de guerra foi reorganizado e voltou a funcionar graças à iniciativa e grandes empenhos do ilustre advogado e professor Dr. José Uclites de Miranda, que assumiu a presidência do tiro, e o tiro 147. Mesmo assim, teve um problema de suspensão nas suas atividades. No dia 25 de agosto de 1926, o tiro parnaibano foi novamente reorganizado e no dia 2 de abril de 1927, foram oficialmente iniciadas suas atividades de instrução, sendo como chefe de instrução o primeiro sargento José Bolzão Wernes. Em 6 de fevereiro de 1944, o tiro de guerra 147 passou a denominar-se Tiro de Guerra nº 200, pelo decreto nº 7343, pela portaria. Após um período em que teve suas atividades suspensas, de outubro de 1968, foi publicado um boletim regional, na 10ª RM, que é a Ordem para Reinício das Atividades, sendo iniciadas as atividades de instrução no dia 27 de janeiro do ano seguinte. Em 27 de janeiro de 1969, o tiro de guerra 200 passou a denominar-se Tiro de Guerra 10-012, designação que permaneceram até os dias atuais. No dia 10 de julho de 1976, após muitos anos funcionando em sedes provisórias, o tiro de guerra 10-012 inaugurou sua própria sede, localizado hoje aqui na Avenida São José Bartião, como estou mostrando aqui para vocês. Atualmente, o tiro de guerra matricula anualmente sem atiradores e tem prestação de serviço à comunidade. Parnaíba, há mais de 90 anos, já tendo formado mais de 12.400 atiradores. Isso na data que eu estou pesquisando, mas acredito que ela deve ter formado mais gente. participando de atividades esportivas, culturais e educacionais desenvolvidas e organizadas por diversas instituições, como a Prefeitura Municipal, Senac, Sesc, bem como participou diversas vezes de atividades cívicas, como o aniversário municipal de Parnaíba, Dia do Piauí, e além do desfile cívico dos municípios de Luiz Corrêa, Buriti dos Lopes, Ilha Grande e Araiose. Então, é isso aí, pessoal. Mais um pouco mostrando aqui para vocês das imagens aqui do tiro de guerra, tá bom? Não tinha nada aqui no meu canal. E mostrar também para a gente um pouco dessa grande formação, né? Que a gente passa aqui na nossa cidade de Parnaíba, né? Que a gente vê, principalmente nesse período de 7 de setembro. Então, é um momento de a gente observar a história de nossa cidade, tá? Quero mostrar também para vocês aqui também a nossa bandeira do Brasil. Essa bandeira está situada aqui no açaí, né? Supermercado. E mostrar a beleza de nossa bandeira, né? E sempre digo que o nosso Brasil jamais vai ter uma outra bandeira que não seja essa, tá? Então, essa é a nossa bandeira. Então, temos que nos orgulhar dessa bandeira. Tá certo, pessoal? E a gente fica por aqui, ficando, mostrando essas imagens aqui da nossa bandeira do Brasil. Um forte abraço. Curta o feriado. E fique com Deus. Curta o feriado. E fique com Deus. E fique com Deus.